Rick não dá pra ser um mocinho e achar que vai sobreviver, tá? Não dá mais. É aqui que é seu lugar, Shane. Este mundo, o que ele é agora... É aqui que é seu lugar. Não é difícil, cara. Escolha certa é a que nos mantém vivos. Um de nós deveria conseguir sair de lá. Estas coisas estão tão doentes! Eles não são pessoas! Eles estão mortos! Agora, se vocês querem viver, se querem sobreviver, tem que lutar por isso! E eu tô falando de lutar aqui, agora! Você não faz ideia do que eu posso suportar, do que eu suporto? Rick, não é mais como era antes! É, tá certo, cara! Já chega mesmo! O que é que foi, Rick? Eu achei que você não fosse mais bancar o herói, não foi isso que você disse? O que é que vocês estão fazendo? Eu quero que saibam que eu nem olhava pra ela antes. Pega a sua arma agora! Será que uma pessoa viva mesmo pode se safar disso, hein? Não! Não! Eu pensei que a gente tinha resolvido isso. A gente tenta matar um ao outro, cara. O que você pensou? Que a gente ia esquecer tudo isso e ia cavalgar juntinhos ao pôr do sol? Você quer saber o que eu posso fazer, Rick? Que tal a gente falar do que você pode fazer? E é porque eu sou um pai melhor do que você, Rick? Porque eu tô aqui e eu vou lutar por eles! Mas você tinha que voltar e destruir tudo, não tinha? Eu sou um pai melhor do que você, Rick! É culpa sua, não liga! Eu sou um pai melhor do que você, Rick! Eu sou um pai melhor do que você, Rick! Legenda por Sônia Ruberti